Oi, tudo bem? Hoje é dia de mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai ter uma batalha um pouquinho diferente aqui de maquiagem. Eu vou comparar com vocês o corretivo Yellow, da Bruna Tavares, e o corretivo Shape Tape, da Tarte. Na verdade, eu vou comparar o jeito antigo que eu passava corretivo com o jeito atual. E aí? Será que vai dar certo? Continua assistindo! Música Aproveita que você já tá assistindo esse vídeo, gente, e se inscreve no canal, clica no sininho, você vai ativar as notificações, ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Já deixa um like nesse vídeo também pra ajudar na divulgação, parece que não, mas ajuda muito. E comenta pra mim como que você passa corretivo, qual que é o seu corretivo preferido, se você gosta de passar corretivo colorido, se você já vai direto pra um rebocão. Deixa aqui pra mim o seu comentário e bora! Bom, gente, eu tô, assim, amando fazer esses vídeos comparando o jeito antigo de me maquiar com o jeito atual. Na verdade, não é nem um jeito antigo, mas são formas diferentes, né? Como eu falei pra vocês, a gente vai amadurecendo. Depois que a gente aprende a técnica, a gente vai amadurecendo, vai conhecendo outros produtos. Eu acho que vai perdendo um pouco o medo e vai se sentindo mais livre pra tentar coisas novas. Então, é muito legal. E esse jeito, gente, de fazer a camuflagem das minhas olheiras com corretivo colorido foi um jeito que eu aprendi no curso de maquiagem que eu fiz. E por muito tempo foi o jeito que eu fazia, né? Então, as minhas olheiras, elas são mais arrocheadas, tá vendo? Então, eu passava corretivo amarelo e eu achava que dava super certo. Mas, hoje em dia, eu tenho passado direto um corretivo já, tipo, sem passar o amarelo por baixo e eu acho que tem dado certo. Mas, eu quero fazer esse teste. Então, do lado de cá, ó, vai ser o jeito 2017 da Camila se camuflar. E aqui, o jeito atual 2019. Tem um vídeo meu aqui no canal, onde eu mostro como eu faço esse passo a passo com corretivo colorido, mas não é mais o jeito que eu faço. Então, vamos lá, gente. Vamos fazer a comparação. Então, eu vou jogar meu cabelo aqui pra trás, pra ele não sujar. Então, eu vou começar passando o corretivo yellow da Bruna Tavares. Ele é muito bom, assim, é um corretivo amarelo muito bom. Eu tenho estoque dele aqui em casa, apesar de não usar mais. Então, eu venho passando aqui, ó. Tá vendo que ele é bem amarelo mesmo, ó. E faço o triângulo invertido. Daí, gente, por cima dele, eu venho com o corretivo que é do tom, né? Um corretivo normal, mesmo do tom da minha pele. E aí, eu vou usar o corretivo que eu sempre usei, né? Com esse truque aqui, que é o da MAC. Esse aqui, que é em creme, ele não é líquido. Ele é o famosinho, ele é o Studio Fix. A minha cor é a NW25. Daí, gente, eu pego direto com a esponjinha, ó. E venho jogando por cima. E aí, gente, fica assim, ó. Tá vendo? Fica desse jeito. Se ainda não tiver, gente, coberto todo o olheiro, aí você tem que fazer mais uma camada do amarelo e por cima o corretivo. E é engraçado que sempre que eu fazia, eu achava que não cobria. Às vezes, eu fazia mais de uma vez. E agora, eu acho que já deu super certo. Tá vendo como a gente muda, gente? Eu acho, sério, muito legal. E aqui desse lado, eu venho só com o Shape Tape. Também faço aqui o triângulo invertido. E aí, eu vou pegar uma outra esponjinha. E já vou vir dando batidinhas com ela. E aí, gente, o resultado é muito engraçado, né? Porque eu gosto mais do lado de cá. Aqui fica muito amarelo. Vocês estão vendo? Mesmo fazendo toda a camuflagem, fica muito amarelo. Olha como fica gritante a diferença de um lado pra outro. Então, realmente, gente, eu tenho preferido passar só um corretivo. Eu acho que o jeito é você acertar o corretivo, sabe? É você encontrar aquele corretivo que realmente cobre do jeito que você gosta, né? Tem gente que prefere uma cobertura mais leve. Eu gosto de uma cobertura altíssima. Mas vocês viram, gente? Vale mais a pena você passar um produto só, que já vai dar conta do recado, do que fazer desse jeito. Eu acho que aqui tá muito amarelo. Eu vou tentar passar o shape tape por cima pra arrumar. Mas, gente, nessa nossa batalha um pouquinho diferente hoje, gostei mais desse resultado aqui. Do resultado que eu tenho feito agora. Então, é muito bacana você que tem canal, você que, enfim, sabe se maquiar, né? É legal esse exercício de ver como você fazia antes, como você faz agora. E o jeito que você gosta mais, né? Não existe certo e errado. Esses dois jeitos estão certos, né? De camuflar a olheira. Mas eu fiquei curiosa, gente. Porque eu nunca tinha parado pra pensar, sabe? Tipo, ah, será que comparando os dois, como é que fica? E esse resultado aqui é muito mais bonito, muito mais natural, né? Talvez tenha gente que goste desse, mas eu acho que esse daqui fica mais bonito, sabe? Vocês concordam comigo, gente? Então, eu achei o resultado, assim, bem inusitado. Pra quem, né, vai olhar pra esse e fala, ah, mas esse corretivo, ele é importado. O corretivo da Tracta, ele é muito parecido com o Shape Tape. Eu tenho gostado muito de usar e é um produto nacional, mais barato. Então, dá conta de você fazer assim também. Então, gente, achei muito legal esse exercício. Tô muito contente. E que bom que eu tô no caminho certo. Que bom que agora eu desapeguei do corretivo amarelo e vi que dá pra cobrir as minhas olheiras só com um corretivo. E aí, o que você achou? Comenta aqui pra mim. Não esquece também de se inscrever no canal e de deixar seu like. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Até lá. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho